No bairro onde vive o Simão existem 461 casas. Entre essas casas, 352 são apartamentos. Quantas dessas casas não são apartamentos? Parem o vídeo e vejam se conseguem avançar sozinhos. Muito bem, então vamos avançar juntos. Sabemos à partida que existem no total 461 casas. Temos 461 casas e queremos saber quantas dessas casas não são apartamentos. Então o que queremos fazer é pegar no total de casas que existem e retirar-lhes o número de casas que são apartamentos para ficarmos a saber quantas não são. Sabemos que 352 casas são apartamentos. Portanto, vamos pegar nas 461 e retirar-lhe 352, que são apartamentos. Calculando esta diferença, ficamos a saber quantas das casas não são apartamentos. Então como é que vamos calcular 461 menos 352? Bem, como acontece tantas vezes, existe mais do que uma maneira para encontrarmos o resultado que procuramos. Uma possibilidade poderá ser pegar no 352 e separá-lo de acordo com o valor posicional de cada um destes algarismos. Temos 3 centenas, 5 dezenas, 2 unidades. E por isso, também podemos escrever que esta diferença é igual a 461 menos estas 3 centenas, ou seja, menos 300, menos estas 5 dezenas, ou seja, menos 50, menos estas duas unidades, menos 2. E agora podemos calcular esta diferença por partes. Vamos calcular 461 menos 300. Ora, aqui temos 4 centenas, 400, menos 300, 3 centenas. Vamos ficar com 4 menos 3, vamos ter 1 centena. Então vamos ter 161. E agora a estes 161, vamos subtrair estes 50, menos 50. Vamos ficar com quanto? Agora, aqui temos 5 dezenas que queremos retirar a estas 6 dezenas. 6 menos 5 é 1. Portanto, vamos ficar com 111. Ou também poderíamos pensar que a 61 queremos retirar 50. 61 menos 50 são estes 11 que temos aqui. E por último, falta-nos retirar esta 2. Vamos fazer 111 menos 2. E isto vai ser igual a quanto? Ora, se pensarmos aqui neste 11, a 11, se retirarmos 2, ficamos com 9. Portanto, o resultado será 109. Então, o resultado desta diferença é 109. E tal como referimos, existem outras maneiras de olhar e pensar esta subtração. Por exemplo, podem olhar para aqui e pensar, era mais fácil se em vez de 352, eu fosse subtrair 350. Ora, para isso, tenho de retirar aqui 2 unidades, para passarmos de 352 para 350. Mas para que a diferença se mantenha, se vou retirar 2 unidades a este valor, ao subtrativo, então também vou ter de retirar 2 unidades a este valor maior, ao aditivo. E 461 menos 2, quanto é? Ora, se retirarmos 1, vamos parar ao 460. Se retirarmos outro ainda, se retirarmos 2, vamos parar ao 459. Então, esta diferença é igual a esta diferença. E isto é possível de fazer porque, desde que estejamos a subtrair o mesmo número a ambos os valores de partida, ou a adicionar o mesmo número a ambos os valores de partida, a diferença vai ser igual. E agora, olhando para esta subtração, o que é que temos aqui? Temos 4 centenas menos 3 centenas, vamos ficar com 1 centena, e temos 59 menos 50, vamos ficar com quanto? Apenas com 9 unidades, que lá está, é o mesmo que aqui tínhamos. E isto para vos dizer que existe mais do que uma maneira de calcular esta subtração. Estas são só duas das estratégias possíveis.